Olá pessoal, aqui é o professor Márcio novamente e nesse sexto tutorial eu vou ensinar como incorporar um documento que está hospedado no Google Drive ou Google Docs. Google Drive é a ferramenta geral. Então vou criar uma nova postagem e a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar um título. Então vai ser incorporando documentos do Google Drive. Mudo para o modo HTML e vou lá no meu Google Docs ou Google Drive. Então eu tenho que vir aqui em arquivo, publicar na web. Eu tenho que mandar publicar, caso o documento não tenha sido publicado antes, eu já tinha feito isso previamente. E aí eu venho em incorporar e aqui está o código. Esse é o código. Então volto lá no blog, colo o código aqui e aí já aparece uma caixa com o meu texto. Então eu vou fazer a visualização no blog, vou recarregar o blog aqui. E aqui está a caixa com o texto. Veja, a caixa parece um pouco pequena, mas isso depois a gente pode reconfigurar. O importante é que o documento está aqui. Isso pode ser feito com apresentações, isso pode ser feito com documentos de texto, com planilhas, pode ser feito com vídeos, com slides, com livros eletrônicos. Desde que nós saibamos recuperar ou buscar os códigos de incorporação presentes em cada um desses sites. As abas de arquivos, vídeos e links, podemos colocar conteúdo tal e qual nós colocamos no blog. A diferença é que aqui nós vamos ter que dizer em que ordem o conteúdo sairá. E na estrutura do blog, que é a estrutura principal, nós não precisamos nos preocupar com isso. Cada nova postagem entra no topo do blog e as postagens novas vão sucedendo-se no topo do blog à medida que nós vamos postando. Bom, é óbvio que apenas com isso nós não vamos criar um blog fantástico, mas um blog com a capacidade de armazenar material produzido em aula, isso aqui é o mínimo que a gente pode fazer para manter um blog assim. Agradeço a paciência de todos e agradeço por assistirem os meus tutoriais. Muito obrigado e visitem o meu blog em digicam.org, d-i-g-i-c-h-e-m.org. Muito obrigado.